Carlos deve guardar uma dúzia de figurinhas iguais em meia dezena de estojos. Eu não sei quantas figurinhas ficam no estojo 1, também não sei quantas ficam no 2, nem no 3, nem no 4, nem no 5. Mas eu sei que quando eu juntar todas as figurinhas do estojo 1 com todas as do estojo 2, com todas as do estojo 3, com as do estojo 4, com as do estojo 5, eu tenho um total de uma dúzia de figurinhas. Então veja que isso aqui é clássico de combinação completa. Considerando que os estojos sejam todos diferentes e que nenhum estojo fique vazio, se nenhum estojo pode ficar vazio é porque obrigatoriamente eu tenho que ter pelo menos uma figurinha em cada estojo. Então como eu sei que tem uma figurinha aqui fixa, não pode ser mudada uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Dessas 12 que estão aqui, apenas 7 poderão ser redistribuídas, uma vez que uma já está em cada um dos 5 estojos. Então 5 figurinhas estão paradas, fixas, eu não posso alterar. Portanto, a gente vai fazer aquela permutação com repetição, só que agora o número de maneiras que Carlos dispõe para guardar essas figurinhas será igual a, teoria dos pauzinhos e maisinhos, 1, 2, 3, 4, maisinhos, né? 1, 2, 3, 4, maisinhos e 7 pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pauzinhos. Então 4 com 7 dá 11, 11 fatorial sobre 4 fatorial, 7 fatorial. Isso pode ser representado também por uma combinação de 11 tomados 4 a 4 ou por uma combinação de 11 tomados 7 a 7. Isso vai ser 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8. O 7 fatorial cancelou com o 7 fatorial e sobrou 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então vamos tentar simplificar aqui, vamos lá. 10 pode ser dividido por 2, sobra 5. 9 pode ser dividido por 3, sobra 3. E 8 pode ser dividido por 4, sobra 2, tá certo? Então 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 3 dá 30, 30 vezes 11 dá 330. Então existem aí 330 possibilidades de fazer isso, ou seja, a alternativa letra A é a alternativa correta. Então muita atenção para quando ele falar que nenhum estojo pode ficar vazio, ou seja, tem que ter pelo menos uma figura em cada estojo. E a gente vai ter que eliminar do total de figuras aquelas que estão fixas, aquelas que eu já sei que estão paradas no estojo, para poder redistribuir somente as que sobraram. Por isso que a gente aplica essa combinação completa ou permitação com repetição dessa maneira, nessa equação.